Marcelo, tudo bom? Tudo bem. Depois que você cria a sua marca, a sua essência, como você usa isso no dia a dia? Como você tangibiliza? Eu acho que quando você define a sua essência, fica muito mais fácil tangibilizar isso em todas as suas ações, sejam elas em nossos produtos e serviços, sejam elas em como as pessoas se comportam dentro da nossa empresa, sejam isso nos canais de comunicação ou na própria comunicação. Então, eu acho que você tem que sempre pegar essa sua essência e tentar trazer elas, usar essa essência como um filtro para novos produtos e para a sua comunicação, para as palavras que você vai usar, em como você vai se diferenciar. Existem algumas ferramentas para você fazer isso. Obrigada. Quais ferramentas eu posso usar para tangibilizar isso no dia a dia? Então, tem uma ferramenta super simples que chama Tom de Voz, que direciona o jeito que a gente conversa com os nossos públicos, sejam clientes, sejam os nossos funcionários. Então, é você definir três ou quatro características humanas de personalidade e usá-las como filtro para todos os nossos pontos de contato e o jeito que a gente vai falar. Então, eu posso ser mais sério, posso ser fã. Isso é uma questão de definição estratégica e aplicar isso constantemente. Obrigada.